Olá galera, aqui é o Game For You e galera, sim, estamos aqui para mais um dia de BNDES, galera, eu peço logo nisso, vocês deixem o seu like, se vocês gostam de BNDES e se inscrevam no nosso canal para dar uma forcinha Galera, eu estou aqui né, e bora resgatar o Vomex e a Prima Wayne, vamos lá, The Hive, vamos nos preparar aqui, que parece que essa fase vai ser longa, no caso vamos nos preparar aqui Bom que senhor Nossa, sou tão fo... eu sou... eu sou bombado em, eu quebrei as caixas normais, aqui ó, brrr, eu estou quebrando tudo com um soco O que é isso? Bem dando um coro no vilão sozinho Eu tô dando um coro no vilão sozinho aqui O que é isso? Beleza Acho que já deu Coitê Coitê Você tá com medo, né? Tá recuando Beleza Vem Beleza 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 Ok Beleza Beleza Sucesso E aí, senhor E aí, senhor Quatro braços Quatro braços Su, sus, 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 velho Beleza Aguentei! Precisa de velocidade Feixe do Ciclope Cheio de pó! Devo sair que eu sou alérgico Ciclope zwei Um Beleza! Ok Vamos lá E o Force Peak Ae! Eu vou tentar não ter uma opinião elevada de mim Vai lá, vai fundo amigo, vai fundo Amigo, sei que apareceu pouco mais Hora do show Vou parar, apontar Já! Ae? 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 Só faltam dois animes para a gente completar Agora que eu redembrei disso Vamos lá Opa! Entrada para a gente Jogou na gente Jogou na gente Enquanto o braço Muito bonito Tenta 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 Ai! Minhas costas Tooben Confirma ai senhor Prontinho, certinho Obrigado Ae Biddiyazı 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 Aí Vamos lá Nossa, a gente ficou debaixo da pedra A pedra esmagou o curto do inseto Ah, você estava escondido, é? A gente poderia fugir de mim Seu maior e último erro Seus próximos erros serão cometidos na prisão Sim Yes Need for speed Ow Isso não foi legal, amigo Tchau, escorpião Nossa, tem uma carpa sumou lá Eu sei que eu não vou chegar, né? Ela está em cima de uma plataforma Estrena e está indo bem Beleza Eita enxurrada É um dos únicos armes que não foram reutilizados e criados um novo modelo em cima Ele é um armes totalmente novo, né? Nossa Qual é a sua habilidade? Super pulo Eu tive uma ideia doido Será que funciona? Aparentemente não funciona tão bem quanto eu esperava Funcionou! Boa, super pulo Boa, super pulo Vamos lá, enxurrada Let's break it down Diamante Laqui Vamos lá, cara cyclose Ahn Boa Boa Super pulo Super pulo 2017 Não, a gente tem em 2019, senhor. A gente tem em 2026? Não, a gente tem em 2019, senhor. Meu Deus. E do Fort Peer. De novo, você já ia trocar, mas fazer o que, né? Ele é o meu alien favorito do E-Vult, esse aqui. Ai, meu Deus. Você vai me atrapalhar tanto assim, senhor? Ai, meu Deus. Beleza, agora eu tô por fora. Oh, mano. Beleza. E o Crank. Vamos ver seu último, filho. Gaze. Wow. Procerto. Agora eu vou trocar pra vocês, senhor. Nossa, parece que ela faz o elevador do... Do Castle Crashers. Nossa, parece mesmo. Beleza. Quero dar um computador até aqui, senhoras. Poderia? Obrigado. Nossa, exprimiu, coitado, na parede. Desfregue a parede com um computador. Vai, vai, vai. Soca tudo, soca tudo, soca tudo. Belezinha. Beleza. Meus pés são rodas. Ok, beleza. Vamos chocando que vai mais rápido. Bola de canhão. Não, tem que pra trocar pro XR8, não. Aê, finalmente. Quint, é comigo mesmo, senhor. XR8 na área. OUF. Esse explodem. Prontinho. Fast. Como um pedido. Beleza. Definitivamente na direita. Hey, boa coisa. Hey, boa coisa. Hey, boa coisa. Beleza. Diamante. Mano, por que a mão do Tricks não quer virar a XR8? Esse é o bicho melhor pra fazer combo. É isso. Quem negar, tá mentindo. É isso aqui, galera. Despreme os bichos tão rápido que ele é. Desprega a parede com esses bichos. Vai, escorpião. Prontinho. Escorpião, não sei por que pensem no vilão escorpião da Mara. Splash. Olha a bomba. Bora. Bota. Pra lascar. Vai lá. Ok. Vou. Vamos lá. Um sucesso. Vamos. Vamos ao nosso corpo do Primer. Não vamos pedir, senhores. Beleza. Escorpiões, como sempre, são os últimos Vocês parecem barata, mas vocês são escorpiões Então eu não sei como vocês sobrevivem tanto Né? Beleza? Aê! Vamos lá, senhor Check! De boa assim, paraíso mesmo, de boa De boa, de boa Ok Beleza Mais um Enemador Meu Deus Essa fase tá longa Pernilonga Beleza 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 Vai Widow Vamos lá Beleza O que é isso? Vai lá enxurrada Oh Aí O que é isso? O que é isso? Eu tenho a sensação que as minhas notícias vão passar no rosto Quando eu te passar no rosto Traga isso B-Lady O que é isso? O que está sendo filmado antes de uma audiência de estúdio Vamos lá enxurrada Estamos contando com você sobre essa boss fight Mandaram até uma bomba aqui para nos matar mais de boa Por que todos os vilões usam bombas? Os bombas usam aquela bomba de confete para me matar Ela está usando essas bombas aí doidonas Ai meu Deus Onde isso não é uma bomba Atenção Er等一下 Você quer que irem? É um hanço Não Enxurra É um eixo Não é umami Beleza Tô andando de boa, não faço barulho Eita, você tá com raio Minha mãe senhora Chola mais porque essa bomba não vai me acertar Nossa, os caras estavam lá dentro Como assim? O que foi isso? Ah, os escorpiões, como sempre Sempre estão vivos E sobrevivem sempre aos meus ataques Os escorpiões são imortais Beleza Ai meu deus, isso não está no script Beleza Eu não sigo o script mesmo Minha filha Manda mais Vem, vem minha filha Bombinha, errou Obrigado Errou Mano, é muito bom trolar ela com esses meus puninhos Pule nada Surprise Meu bicho berrou Nossa Não, não, não Vai, vai, manda mais Manda mais Manda mais que nós tá de boa Errou Errou Pra ajudar Pra ajudar Pra explodir Esses explosões estão demorando demais Não sei não, acho que essas bombas são muito fraquinhas Ai meu deus Eu pulei em cima da bomba Não tinha nada Mano Mano, olha o life dela Olha o life dela Olha o life dela Eu vou ter um infarto Não consegui matar ela com um life desses Mano, vamos jogar nas bombas Só pra Só pra ela acabar com isso Não, as bombas estão muito drogas Deixa pra lá Definitivamente, olha a bomba Olha a bomba, olha a bomba Senhora Vem BOOM Eu vou fazer tempo para todos E é o que você faz quando ninguém está assistindo E sem expectativa De uma recompensa que é realmente importante Sim, desculpa Você vai ver? Eu acho que nós devemos chamar a polícia e pegar a Queen B E então... Olha isso Eu regretto nada Só um furacão Eu tenho que fazer algo para parar Não ainda Nós precisamos chegar com um plano de lidar Vamos pegar essas pessoas daqui E recrutar no campo E... Uh... Mas... Meu Deus Que ativo Ela saiu voando mesmo Mas, bom galera Então, o life tudo por aqui Espero que tenham gostado E não esqueçam Deixe seu like Favorito Compartilhe com os seus Vangários E os colegas Todo mundo que você acha Que vai deixar no nosso canal E nossos vídeos E galera Se você não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você está inscrito Mas não está recebendo Aviso dos novos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado do botão Inscrito Na página principal do canal Assim Você receberá o aviso Quando sairem os vídeos novos E foi isso Fuuuui Tchaaauuuu Tchoo Tchaaauuuu Tch2 Tchcháauuuu E aí